Nosso plano só vai dar certo se vocês fizerem direitinho. E aí, a primeira coisa que nós temos que fazer, sabe o que é? Arrumar uma isca. Sabe qual que é a isca? Papai comprou de novo balasfine. Aí a gente vai deixar ela aqui. É, mas se vocês ficarem aí, esse intruso não vai vir. Aonde vocês vão esconder? Hã? Então vamos lá esconder dele. Vamos lá esconder. Isso meninada, vamos esconder aí. Isso. Aê. A gente deixa as balasfine aqui na mesa. A meninada escondida. Só que aí nós temos que apagar a luz. Ó, vou apagar. Apaguei. Isso. Deixa eu ver se vocês estão bem escondidos aqui. Aê. Fica escondidinho aí, viu? Isso, fica escondidinho aí. Tá bom? E agora é só esperar a câmera de segurança tocar o alarme. Ó, tá tudo preparado, meninada. Tá tudo preparado. Hora que tocar, a sirene da câmera de segurança, nóis pega esse intruso. Então quer dizer que era você? Jason Borreste. Jason Borreste. Só que quem mexe com as balasfine, Jason, entra numa fria e nóis fica brabo. E nóis vai mandar você, sabe pra onde? O cantinho do pensamento. Pra nunca mais, ó, você mexer com as balasfine da criançada. Aê, sim, minha meninada. E agora? Tá bom com minhas balasfine? O nosso plano deu certinho, o camarão amarelo saindo do pornão. A câmera de segurança funciona, a câmera de segurança funciona ou não funciona? Aô, trem! E lá no cantinho do pensamento, tá o Jason. Quem mandou mexer com as balasfine da meninada custosa, Jason? Nossa! Pega ele! Pega ele, meninada. Não pode, menino custoso. Leva ele pro cantinho do pensamento. Isso. Fecha ele. Isso. Tranca o portão agora. Tranca aqui, ó. Aqui, ó. Tem que trancar aqui, já, já. Tem que trancar. Tranca. Isso. Agora, dá uma bronca nele assim, ó, Mimi. Isso. Dá uma bronca. Isso. Tá bom. Já, já tá... Já vai sair do castigo. Isso. Ó lá, Mimi, custoso, ó. Nossa senhora! Não pode, Mimi, custosa. Põe ela de castigo. Isso. Põe ela no castigo aí. Mande, mande. Aí, fecha ela, Popó. Fecha ela, já, já. Aê. Deixa eu ver. Deixa eu ver. A carinha da Mimi. Mimi. Isso. Fica bravo com ela, Popó. E já, já. Já, já, já. Popó, deixa eu ver você ficando bravo com a Mimi. Faz aí. Deixa eu ver. Faz a cara aqui pra mim ver, ó. Mas faz aqui pra mim, ó. Faz a cara de bravo. Isso. Tá vendo, Mimi? Agora a Mimi aprendeu. Isso. Aê. Vamos abrir aqui pra Mimi sair agora. Aê. Vai lá, já, já. Agora é a já, já. Aqui, já, já. De cá, ó. Olha lá no copo. Ah, vai ser o Popó. Nossa. Menino Custoso. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Tadinho, Castigo. Ah, neném Custoso. Custoso. Mimi. Fala com ele assim, ó. Neném Custoso. Tá preso? Tá preso? Aí. Já tá bom, Castigo. Já ficou muito tempo. Vamos soltar ele. Aê. Já, 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 já. Já, já? Ah, já, já quer brincar também. Vamos montar. Vamos colocar a árvore aqui pra já já brincar também. Quer já já? Aqui, ó. Ajuda a colocar as bolinhas pra já já ficar de castigo aqui, ó. Vamos colocar as bolinhas aqui. Vamos colocar as bolinhas da árvore de Natal. Assim, ó. Que a já já também quer ficar de castigo. Isso. Tá bom. Tá bom, Mimi. Montamos o cenário. Vai lá, já, já. Vai brincar. Vai, já, já. Nossa, já, já. Que isso, já, já. Nossa, já, já, perigosa. Tá de castigo, já, já. Isso. Neném Custosa. Neném Custosa. Fica bravo com a já já. Vamos ficar bravo com a já já. Fica bravo com a já já. Agora não adianta mais chorar já já. Agora você tá de castigo. É. Fica bravo com ela, Popó. Abri, abri. Abri já. Nossa, já ficou muito tempo de castigo. Então vamos abrir. Aí. Eita. Olha a chuva. Olha a cobra. Eita. O que é isso, Popó? Tá lá. Mimim, já, já. O Popó tomou o milho da vovó. O que vocês vão fazer com ele? Tá lá. Ah, menino Custoso. Menino Custoso. Ah, vocês vão... O que vocês vão fazer? Hã? O que vocês vão... Nossa, vocês vão prender o Popó? Isso! Tá vendo o Popó Custoso? Foi tomar o milho da vovó? Aí, ó. Agora tá preso. Mimim, e agora tem que devolver o milho da vovó? Né? Né, já, já? Vai lá. Isso! E o Popó? Eita, pode vir, Popó. Aê, e agora vamos dançar mais quadrilha? De novo? De novo, menino Custoso. Hã? Ah, mas você não tem jeito pra você, não. Hã? O que vocês vão fazer com ele? Vai prender de novo? Ah, mas você é Custoso, viu, menino? Aê. A carinha dele lá, ó. Vixe. Aí, Mimim, agora devolve pra vovó. Aê. E isso, já, já? Aê. Na mercearia da esquina, ó. Do seu Chico? Ah, você vai comprar uma bolachinha? Hã? Hã? Então vai comprar uma bolachinha? Olha. Isso, leva lá pra Mimim, pra vocês comerem. Nossa, a Jajá foi comprar uma bolacha. Deixou o relógio cair. Relógio de ouro caro. E nem percebeu, ó. Na mercearia do seu Chico. Mercearia Chique. Ó. Nossa. Mas, como se diz, né? Aí, vocês estão aqui com a bolacha, né? Hã? E o Popó? Cadê o Popó? Cadê o Popó? Ó, o Popó. Ó. Mas, o que você achou aí, Popó? Hã? O que você achou aí, Popó? Ó. Nossa, um relojão. Olha. E ele vai pôr no braço o relógio, ó. Isso mesmo. Ah, você tava vindo aqui na mercearia do Sochi, comprou um cafezinho, né? Isso. E vai voltar pra casa, né? Mas com o relógio no braço. E, Popó, custoso, viu? Sei não, viu, Popó? Mas, eu acho que esse negócio não é certo. De pegar assim um relógio no chão, pôr no braço e sair com ele. Mas, fazer o que, né? Algumas horas se passaram e... Uai. Cadê o seu relógio, Jajá? Você perdeu o seu relógio? Vamos olhar então onde é que tá. Procura. Cadê? Uai, com pouco ele tá aqui. Tá não? Nossa, cadê o relógio da Jajá? Tá aqui aonde? Tá aqui aonde? Ah, acharam o relógio. Esse aí que era o seu relógio, Jajá? Ah, Popó, custoso. O que vocês vão fazer com ele então? Isso. Pra onde vocês estão levando ele? Ah, pra escola de polícia. O que é isso, Jajá? Ah, o relógio de ouro. E o que você vai fazer com o relógio de ouro? Relógio. Ah, pô, nos produtos aprendidos, né, Jajá? Só, por mais que você seja seu, depois do procedimento que você vai poder usar, né? Não é isso? Mimi? Telefone? Ah, o que você vai fazer com esse telefone? Porque todo mundo que vem pra cá tem direito a ligação, não é isso? Vamos ver. Pra quem que você vai ligar, Popó? Hã? Pra quem? Vamos ver, pra quem que ele vai ligar? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver pra quem que ele vai ligar. Vamos ver. Ó, discou os números. Zero oitocentos. Hã? Quem que é? Titia? Titia? Ixi, ela tá sem crédito. Agora não tem mais jeito. Então agora o que que vai fazer com o Popó? Hã? Ah, ele vai tirar a foto. Porque todo mundo que vem pra cá tem que tirar, né? Vamos ver se é... Isso. Arruma ele aí, Jajá. Arruma ele, Jajá. Assim, chega mais pra lá. Chega mais... Olha o Popó. Dois metros de altura. Ó. Isso, Jajá. Fala assim com ele. Popó fica direito. Põe ele no prumo aí, Jajá. Pra cá. Pra lá. Deixa eu ver se ele já apareceu. Não, agora ele já apareceu na câmera aí, ó. Olha aí, ó. Isso, Jajá. Tira a foto dele, Jajá. Hã? Aê! E agora? O que que você vai fazer com o Popó, Jajá? Isso. Fala com ele. Tem que tá feio pro seu lado, Popó. Eita! Foi pra segurança mínima. Ó, a Jajá trancou. Popó. Isso. E vai guardar a chave, né, Jajá? E agora? Serviço completo. O que que você vai fazer, Jajá? Hã? O que que vocês vão fazer? Descansar um pouco, né, Jajá? Aê! E a Mimi também vai descansar um pouco, Mimi? Hã? É? Tá com soninho, né? Aê! Hã? Que soninho bom! E o Popó? E o Popó vai ficar aí só pensando na vida. Hã? Nossa, Jajá e a Mimi, as guardinhas Mirim tão dormindo. Ó, e o Popó esperto conseguiu pegar a chave. Ó, e ele abriu. Nossa, ele conseguiu destrancar o portão. Ah, menino custoso. Ó, e ele tá fazendo tudo caladinho. Para as guardinhas não ver, ó. E deu no pé. Nossa Senhora! O que que é isso? As guardinhas acordam. Vamos correr atrás dele. Correr atrás dele. Pega, 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 pega. Nossa Senhora. Vamos pegar ele. Corre atrás dele. Cadê o Popó? Ela é lá. Vamos correr atrás dele. Pega, pega, pega o Popó. Ah, menino custoso. Nossa, e ele corre de vera, senhor. Ó, trem. Peraí, Popó. As guardinhas vão te pegar. Nossa, mas Popó é rápido, hein. Olha. Você besta. Isso, pega ele. Aproveita e pega ele agora. Pega. Ué, não conseguiram. Ah. Vixe. Popó. Pega ele. Pega ele já já. Aproveita que ele está aí do lado. Pega. Pega. Isso. Finalmente pegamos o Popó. Menino custoso. Vamos levar ele de novo lá para o cantinho. Isso. Ah, menino perigoso. E custoso. Aê. Leve ele lá. Leve ele lá. Vamos lá. Deixa eu ver. Ufa. Nossa, mas que correria. Isso. Passa a chave. Porque senão ele vai escapar de novo. Cadê? Tranca. Isso. Vamos trancar ele. Aê. Mimim. Olha o Popó aí, ó. Parece que ele já está querendo pegar a chave de novo. Ah. Ah, já sei. O que você está pensando? Deixa eu até ver. Se é isso mesmo que eu estou pensando. Ah, ela vai guardar a chave em outro lugar. Isso. E o Popó? Sim. Uai. O que vocês duas estão querendo? Ah. Acho que agora eu entendi. Vocês vieram pedir a câmera de segurança para o Sr. Chico? É isso mesmo? Hum. E não é que o Sr. Chico vai entregar para vocês? Aí, ó. Olha o Sr. Chico. Ó. Olha o Sr. Chico entregou a câmera de segurança. E agora? O que tem aí, Mimim? Que eu não estou sabendo. Hã? Ah, agora eu entendi. Deixa eu ver aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha. Tá vendo, criançada? Nunca faça coisa errada. Podem ter certeza de uma coisa. Em qualquer lugar que você vá, sempre terá um registro. E na mercearia do Sr. Chico não é diferente. Olha a câmera aí. Aê, meninada. Agora está todo mundo juntinho. Mas por quê? Porque a Jajá e a Mimim tiveram a ideia de pegar a câmera do Sr. Chico. E nas imagens mostrou que o Popó não tomou nada de ninguém. Ele achou no chão, não foi, Popó? Mas, quando se acha, a gente não pega nada de ninguém. O que a gente faz? A gente devolve num estabelecimento mais próximo que tem. E depois faz uma ocorrência, né, Popó? Porque a pessoa que perdeu vai voltar pra procurar, não é mesmo, Popó? Então, às vezes a gente pode até entrar numa situação ruim, sendo inocente. Então, desde criancinha, desse tamanzinho aqui, desse tamanzinho, nós já temos que aprender as coisas, não é mesmo? Ah, menino custoso. Ele pegou a banana. Vai lá, polícia. Wee-oh, 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 wee-oh. Isso. Aê, Mimim. Delegada perigosa. Isso. Leva ele lá pro cantinho. Isso. E a polícia escoltando. Opa! Põe ele aí dentro, Mimim. Fala assim, Popó custoso. Pó. E a polícia escoltando. Isso. Aê. Que arma perigosa. Nossa. Ah, Mimim custosa. Nossa, a Mimim pegou a banana. A polícia. Wee-oh, 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 wee-oh. Nossa, vai lá, delegado. Vai lá, carta da polícia. Vixe. Vamos ver. Isso. Pegou a Mimim. Mimim. Isso. Mimim custosa. Aê. Aê, delegado. Vixe. E o cara da polícia escoltando ele aí, ó. Escoltando a Mimim. Vixe. Isso. Aê. Aí você devolve a banana, né, Popó? Aê. Jajá, você está com fome? Opa. Polícia. Wee-oh, wee-oh. Nossa senhora. Vixe. E a Jajá é rápida. Nossa, que menina rapidez. Olha. Pega ela, Popó. Aê. Wee-oh. Isso. Dá um apoio lá, Mimim. Com a viatura. Aê. Isso. Leva ela para o cantinho aí, ó. Aê. Aê. Aê, Popó. E fala com ela. Devolve a banana. Devolve. Isso. Isso. E a arma? Você vai deixar com ela, Popó? Não. Porque senão ela... Aê. Isso. Isso. Aê. Agora, fecha aí. Fecha aí, Mimim. Senão a Jajá vai escapar. A Jajá escapou. A Jajá escapou. Corre Jajá deles. Corre da polícia. Olha o delegado está dormindo. A Sosca Jajá está aqui, ó. De prontidão, né, Jajá? Menino custoso. Vamos pegar. Wee-oh, 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 Wee-oh. Pega ele, delegado. Olha ali. Isso. Aê. Com a arma super potente. Vamos levar ele aqui para o cantinho, ó. Isso. Abre aí, Mimim. Isso. Opa. Já está escondendo ele. Vai. Isso, Mimim. Vai lá, delegado. Como é que usa essa arma? Hã? Vixi. Nossa, essa é perigosa mesmo, viu? Eu já vi que você já fez muito treinamento. Hã? Hein, Popó? Jajá. Jajá, já, já, já. Gostosa. Fala com vocês. O que vocês estão fazendo aqui? Hã? O que vocês estão fazendo? Coelho. Hã? Coelho? Nossa senhora, o que vocês pegaram aí? Um coelho. Deixa eu... Não, pera aí. Deixa eu ver. Nossa, é o coelhinho com roupa de melancia. E vocês pegaram ele com esse estilingão aqui? Um peixe. Nossa senhora. Uai, mas pera aí. Eu posso. Mas pera aí, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. E vocês ficam aqui assim, vocês não têm medo, não? Estreio não é perigoso, não? Não. E pode pegar coelho? Pode? Pode. Eu não sabia disso, não. Não. Ah, pode, né, Jajá? Não. Ah, entendi. Vocês pegaram só um, aí pode, né? Pode. É, eu não sei não, viu, senhor? Será que pode mesmo? É. Se vocês estão falando, vocês são mais velhos que eu. Vocês devem saber. Eu não sei muito bem dessas leis, não. Né? Eu já estou muito tempo fora da escola. No meu tempo não podia. Mas as leis mudam todo dia, né, Mimi? E deixa eu falar. E vocês ainda vão pegar mais bicho? Ué, então eu quero acompanhar vocês. Vamos lá ver. Ó. A Mimi. Ó o estilingão da Mimi, ó. Vixe Maria. E a Jajá vai... Você dá conta de levar a Jajá? Olha, a Jajá é forte. Mimi? Já viu mais alguma coisa aí? Cadê? Ah, eu quero ver também. Olha. Ah, papai, papai. Ó, o que que foi, Mimi? O que foi, Jajá? Ó, papai, Mimi. A Jajá viu alguma coisa ali. Ó, 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 ó. O que que você viu aí, Jajá? O quê? O quê? O quê? Ah, nossa, um tuk-tuk. Mimi? Será que você dá conta de acertar ele, Mimi? Hã? Olha lá o tuk-tuk. Eu vou ficar mais de longe aqui, que é para ele não espantar ele. Vamos ver. Ó, Mimi. Ah, Mimi custosa. Vai, Mimi. Pega ele, Mimi. Vai. Ó, nossa senhora, a Mimi pegou ele. Nossa, Mimi. Eita. Nossa, olha lá. Pegou o tuk-tuk. Jajá. Você vai pôr ele aí dentro da gaiola também? Sim. Então leva lá, Jajá. Mimi. Deixa eu ver direito esse tuk-tuk que você pegou. Nossa, mas... Ó, isso pode? Pode. Pode? E agora vocês, quando pegam os bichinhos assim, vocês guardam ali dentro da gaiolinha, Mimi? É? Ah, isso eu quero até ver. Ah, vocês já pegaram um coelho? Ó. E não é que essas meninas têm o jeito do trem mesmo, ó? Ó, tem que ter uma portinha aqui. Uma porta? Ah, sei. Mas peraí. Eu estou começando até a ficar com medo de andar com vocês duas. Pode. Eu estou começando a ficar com medo de andar com vocês duas. Porque na minha época eu não podia fazer esse tipo de coisa, não. Agora pode, Jajá? Não quero. Mas pode fazer isso? Sim. Ah, então tá bom. Se vocês estão falando que pode... Pode, Mimi? Pode. Pode? Ah, então tá bom. Ah, então quer dizer que vocês agora pegaram um tuk-tuk e um coelho. Deixa eu ver se esse é fofo. Esse é fofo, Jajá? É doce. Ele é fofo? E o coelho é de quem? A Jajá. E o tuk-tuk é de quem? Mimi. Ah, o tuk-tuk é da Mimi e o coelho é da Jajá. Ah, então tá bom. Mimi? Jajá? Agora que vocês já pegaram um coelho. E um tucano? Será que a gente não pode ir embora, não? Não. Aham, vocês querem pegar mais? Mais. Mais? Ah, eu não sei não. Minha nossa, o que é isso aqui? Nossa, é a polícia de meio ambiente. Ó, o que que não pode? Hã? Policial? Policial? O que que foi? Nossa Senhora! Vixe Maria! O que que é isso? E ele tá com o revolvão ali? Nossa Senhora! E agora, Mimi e Jajá? Eu falei com vocês que esse trem era perigoso. Vocês não acreditam em mim. Agora, ó o tamanho do policial aí, ó. Uai, o que que ele tá fazendo? Nossa Senhora! Ele tá prendendo as duas! Nossa! Pôs dentro do camburão! Olha! Peraí! Policial! Policial! Você prendeu as duas? Foi? Foi! Nossa! Vixe, Mimi e Jajá! Deu ruim pra vocês! Eu falei que esse trem era perigoso! Vocês não acreditaram em mim. Eu quero até ver o que... Policial! E pra onde vocês vão levar essas duas? Para a delegacia? Não! Você vai prender elas mesmo? Não! Minha Nossa Senhora! E ele é todo certo, ó. Pra eu não sentir segurança. Nossa Senhora! Coitada das meninas! E vai levar mesmo? Então tchau pra vocês! Tchau, Jajá! Tchau, Mimi! Eu vou visitar vocês lá na delegacia, viu? Ô, seu policial! Oi! Mas você prendeu a Jajá e a Mimi mesmo, né? E já tá levando ela lá pra delegacia? É! Nossa, eu vou aqui atrás ver como é que elas estão. Ai! Nossa! Ó, não é por nada não, mas eu acho que o trem pro lado de vocês não tá bonito não. E vocês ainda tão aí com coelho e com tuk-tuk, mas já já o policial Popó vai aprender tudo. É, eu não sei nem o que vai acontecer. É! É, ó! Não! Vamos lá ver! Ó, papai, eu acho que já vai começar. É arrumar o advogado pra vocês. E o trem tá feio. Pera TV! Eita, Popó! Ó, e não é que ele vai levar a Jajá e a Mimi mesmo, olha? Ó, o policial Brá Pulsor! Ó, polícia de meio ambiente. Sim, tinto! Ó! Ó! Seis, duas! Custosa! Ó! E ele vai levando mesmo. Vamos ver! Ó! Fazendo a manobra. Olha, mas esse policial também é bom de vera no volante, só. Ó! Ó! Trem! Vixe! E agora? Ó, parou o carro. Ó! Agora é que eu quero ver! Agora é que eu quero ver! O senhor quer o sargento? Babó! Ah, sargento Popó! Babó! E você vai prender a Mimi a Jajá mesmo, sargento Popó? Quero até ver! Quero até ver! Ó! E não é que ele vai pegar mesmo a Mimi a Jajá, ó! E vai prender elas! Ó! Nossa! Olha! Tá pegando as duas! Vixe! Ó! Nossa senhora! Olha! Olha! Ó! Ó! E não é que ele prendeu as duas mesmo, senhor! Ó! Trancou! É ainda assim! Ah, 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 ah! Agora acabou mesmo! Mimi a Jajá! O que vai ser de vocês agora, minha filha? Ah! Hã? A sorte! Vixe! O sargento tá brabo! Ó! Sargento Popó! Você tá bravo, Popó? Fala com elas assim! Não pode! Não pode! Não pode! Ficar pegando os bichinhos da floresta! Olha! Ó! Ó! O Popó Sargento dormiu e as meninas pegou a chave escondida! Ah tá! Nossa! Ó lá! Olha lá! Olha lá! Olha! Olha! E elas vão fugir, será? E elas vão fugir? E elas vão fugir? Fugiu! 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 Olha lá! As meninas fugiram! Pega elas, Popó! Pega elas, Popó! E elas fugiram! Aí! Corre, Jajá! Corre, Jajá! Corre, Jajá! Corre, Jajá! Ó lá! A Mimi corre pulando! A Jajá corre pulando! Sargento Popó, e agora? Vixe! Pegou! Ó lá! Pegou a Jajá! Corre, Jajá! Corre dentro, Jajá! Corre dentro, Mimi! Eita! O Sargento Popó pegou elas de novo! Vixe! Ó! Eita! Agora tá danado mesmo! Ó! Eita, Sargento Popó! E agora? Hã? Como é que vai fazer? Apa! Sargento Popó! Ó! E ele já vai sentar aqui até do lado pra vigiar! Ó! Ó! E ele esqueceu a chave ali de novo, ó! Esqueceu nada lá, ó! Ah! Mas esse Sargento é esperto mesmo! Ele dorme com o olho aberto e o outro fechado, ó! Ó! E agora, Mimi? E agora, Jajá! Olha lá o Mimi, ó! Olha lá! Aí, Mimi! Aí, Mimi! Abriu! Corre! Foge! Foge! Foge, Mimi! Foge, Jajá! Eita! Eita! Meninada custosa! Meninada custosa! Você vai pegar o tuc-tuc e o coelho só pra brincar! Será que não tem jeito de... Uma solução, assim, pra libertar elas? Hã? Tem? Você tem uma solução? E qual que é a solução, Popó? Qual que é? Você mostra! Olha! E não é que ele tá soltando elas mesmo? Mas tu tem um preço, né, Popó? Isso! Ufa! Né, Mimi, Jajá? Ufa! Mas tu tem um preço, não tem, Popó? Sim! Eu não entendo! Mimi! Jajá! O sargento, Popó, falou que vai mostrar o que que vai fazer com esse estilinho! O que que você vai fazer, Popó? Ó! Nói! Tá quebrando tudo, isso! Joga esse trem fora! Isso! Não presta, não! A segunda coisa, qual que é, Popó? Ah, você vai soltar o coelho e o tucano na natureza, não é, Popó? Que é o lugar deles! É isso, Jajá e Mimi! Venha, coelho e tucano! Fala assim, venha, coelho e tucano! Vão pra floresta de novo! Eu vou, Mimi! Isso! Ó o tucano, será que ele vai voar? Vai, vamos ver se ele voa mesmo, Mimi, vai! Vai, Mimi! É! O tuc-tuque foi embora! Saiu voando! E o coelho, Jajá? E o coelho? Vamos soltar o coelho também, né? Sargento, Popó! Mimi e Jajá! Agora vocês vão ficar livres! O sargento, Popó, falou que é a última etapa! Mostra aí, pessoal, o que que é? Ah, vocês vão ter que fazer um reflorestamento! É, isso, Jajá! Ó, a Mimi já... Olha! Deixa eu ver, Mimi! A Mimi já plantou uma ali! Você plantou aí também, sargento, Popó? Aonde você foi? Ah, ali ó, o sargento, Popó já plantou uma mudinha dele! Vamos acompanhar a Mimi! Vai lá, Mimi! Hein, Mimi? Onde você vai plantar esse? Hã? É? Então planta! Vamos ver! Vai lá, Jajá, também! Vamos ver a Jajá plantando! Nossa, olha a Jajá! Isso! E você, sargento, Popó? Onde você vai plantar mais essa aí? Hã? Onde você vai plantar? Então planta aí, vamos ver! Vamos ver o sargento, Popó plantando! Isso! Vamos lá, que só faltam as 99 mudas! Eita, Jajá e Mimi! Agora vocês vão ficar livres e amigos da natureza! Né, Jajá? Ó! Olha lá, Mimi tá aqui planta! O sargento, Popó também! E a Jajá, cadê, Jajá? Ó! Aê, Jajá! Meninada! Mais, né, Jajá? Vocês aprenderam a lição, Jajá! E a Mimi também! Que os animais são da floresta, não é isso? Então, nós vamos ficar por aqui! Jajá, cadê o beijo pessoal? Aê! Mimi, cadê o beijo pessoal? Aê! Popó, cadê o beijo pessoal? Aê! Isso, vão plantar mais, né, Jajá? Sim! Fui, minha gente! Tchau!